olá tudo bem com vocês? olá tudo bem com vocês? meu nome é Tom meu nome é Ben Ben Olá, tudo bem com vocês? É hoje que eu ia começar a falar, Ben. Não, era eu. Olha, eu vou contar uma história. O Ben foi jogado pra dentro de um cesto de roupas. E aí, viu. Isso é mentira dele. Não aconteceu isso. Aconteceu sim. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é?